A obra está sendo construída na via lateral da BR-158, ao lado do estádio Os Pioneiros. A construção da Arena Multiuso teve início nesta sexta-feira e carrega o nome do empresário Cláudio Petrikoski. A previsão de entrega da estrutura é de 18 meses. É uma obra que vai contemplar quadras de esportes, então é uma obra com 8.200 metros quadrados. Ela vai contemplar também outros eventos que podem ser utilizados ali, ginástica, apresentações, shows, inclusive, também vai ser possível que aconteça. É uma obra que tem 8.200 metros quadrados, ela está orçada em pouco mais de 26 milhões, próximo de 27. E é uma obra muito esperada, é uma obra muito bonita e é uma obra que a gente pretende executar ela nesses 18 meses aí. A Arena Multiuso vem de encontro às necessidades dos patobranquenses, trazendo um lugar mais amplo e também incentivando o lazer às pessoas que aqui habitam. É realmente algo que vai fazer o Pato Branco ser um diferencial na parte esportiva, com local adequado, moderno, que todas as modalidades desde a sua fundação até hoje, elas recebem algumas adaptações de regulamento, de espaços. E o nosso ginásio da Olivar Navarro já estava pequeno para toda essa demanda. Então, com a construção dessa nova Arena Multiuso, a gente vai poder estar recebendo outras competições ou até as competições que já existem, mas tendo um aconchego melhor a todo o torcedor que vai vir com um local moderno, adequado, aos nossos atletas que terão um local adequado também, moderno, e próprio para a sua prática esportiva, não somente o futsal, mas o basquete, o vôlei, andebol, enfim, outras modalidades que vamos poder também estar desfrutando desse espaço aqui no município de Pato Branco. Para o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, a obra será um ponto de referência no município. Hoje nós vamos presenciar aqui os tratores trabalhando o início de uma obra tão sonhada. Sempre falo uma coisa verdadeira, nós não vamos ter a maior Arena do Brasil, mas a mais linda, pode ter certeza.